Galera boa tarde, já são 13 horas e 30 minutos, estamos aqui chegando Vai pra caixinha, vai pra caixinha, 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 caixinha genese, genese Vai pra caixinha, 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 caixinha Quietinho, quietinho, senão você vai lá pra trás de novo viu, estão chegando aqui em Uberaba aqui galera, na cidade mineiro aí, faz parte do triângulo mineiro aí, e tá calorzão aí, hoje dia 20 de janeiro 2010, a hora eu já falei aí né, uma hora e trinta minutos, quase trinta, uma hora e meia, quase meia e meia, trinta e quatro graus rachando Pessoal, vocês querem ver como é que se cria uma polêmica, a ideia não é essa, eu só vou dar a minha resposta e a minha opinião, beleza, não quero, é porque vai, vai, vai naquele momento de comentário abobado ali, um falando uma coisa, um falando que não tem nada de uma coisa, é um direito de cada pessoa gostar do que quer, do que não gostar, é, pronto, é um direito, tem gente que gosta de preto, que gosta de branco, que gosta de azul, e assim que vai indo, mas, é uma questão de gosto né, não se discute como se diz né, gosto é que nem, é aquilo mesmo, cada um tem o seu, então, só que me perguntaram, eu vou responder, perguntaram se eu gosto de, dessas músicas, acertar livre universitário, eu tenho pavor disso gente, pelo amor de Deus, eu tenho pavor dessas músicas acertar livre universitário, é, Brino e Breno, Leandro Lá, Iliã, Juliano e JP, é, Vinícius e não sei o que, Matheus e não sei o que lá, não sei o que, eu tenho pavor, deixa eu falar, deixa eu falar, de novo, você tá metendo no meio da conversa, eu tenho pavor dessas buscas gente, eu tenho pavor, isso aí pra mim é como se fosse um tiro no ouvido, eu não escuto isso, eu tenho pavor, e você coloca em tudo que é rádio, você vem do sul do Brasil até onde você for, só toca isso, sertanejo universitário, se você for ver bem, é tudo um ritmo só, minha opinião hein, por favor, o ritmo só é uma bobozeira só, não tenho pavor disso aí, não gosto, e pagode trem, não gosto, não gosto, pronto, beleza, sem problema, respondido, não tenho nada contra quem gosta, cada um gosta do que quiser, mas o que você gosta aí, brasileiro eu escuto, que diabelo, engenheiro do Havaí, Zé Ramalho, é, pleb e rude, escuto Capital Inicial, escuto Legia Urbana, Skunk, alguns do Jota Quest, e mais antigo aí, Blitz, esses flashbacks antigos aí que tinha, Ah, mas isso é ridículo, pois é, tá vendo, você não gosta, eu posso gostar, é simples, né, e internacional, centenas aí de, que gostam de, das antigas, anos 60, 70, 80, até uma altura dos anos 90, eu, pra mim, assim, internacional hoje, eu tiro o chapéu, assim, dizer que é eu, não tem, cara, aquela voz me seduz e me encanta, o jeito de cantar, o jeito de palco, o jeito de estudo, é a dela, hein, porra, aquela mulher, pra mim, é top, de hoje, as cantoras do Internacional, agora, tá misturando um pouco as musiquinhas, meio estranha aí, tudo, mas, a gente dá uma filtrada aí, e, esses rocks clássicos antigos, é, Gridance, Aerosmith, Yaha, U2, essas bandas do tempo antigo aí, Scorpio, Nazaré, Dead Zep, Iron Maid, C.D.C., Osborn, alguns rocks light, não muito pauleira, é, daí mais os flashbacks antigos, o Modern Talk, essas coisas, eu gosto dessas músicas assim, e, gosto de ouvir música de piano, gosto de ouvir clássicos, músicas calmas, uma que eu gosto, adoro ouvir, é a Vanessa May, se inscreve mãe, joga no YouTube lá, Vanessa, mãe, ela toca violino, aquela menina é uma mágoa no violino, não tem, cara, faz umas interpretações bonitas, eu adoro ouvir as músicas dela, esses clássicos, músicas de piano, e, agora, rapaz, você quer, você quer me tirar do sério, eu chegar num lugar que venha tocando aqueles negócios, sertaneja, música sertaneja, universitária, e pagode, tipo, caraca, moleque, ah, bola, mano, deu, rapaz, dá vontade de dar, tem um pouco, não tem nada que contar, mas eu não gosto, eu não gosto, pronto, o que que eu vou fazer? não gosto, eu gosto de ser um tipo de música, então, que a vez é ridículo pra outro, bom, sem comentários, é gosto, é gosto, cada um gosta do que quiser, e, não é pra gerar polêmica, nem discursão, por favor, tá, não quero encher de comentário aí embaixo aí, falando isso, falando aquilo, é só, eu tô respondendo a pergunta que me perguntaram, pra ficar respondendo, tá, 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 eu faço um, um videozinho ali, fica mais prático, então, eu tenho pavor, de ser tarinha de universitário, seja qual deles for, eu gosto de moda de viola, moda antiga, Tonico Tinoppo, João Mulato, é, esses antigos, essas músicas antigas, músicas prosiadas, músicas de caos, eu uso, é, essas músicas eu gosto, Gamonte Amaraí, Cascatinha e Iana, é, Tietãozinho e Chororó antigo, Leandro Leonardo antigo, Jean Giovanni antigo, é, João Paulo Daniel antigo, é, Ataíde Alexandre antigo, Tio Pai da Leadura antigo, opa, aí é com nóis, sem problema, agora, esses de hoje aí, não passa um, gente, pra mim, não salva um, é difícil, talvez, algumas, assim, lá, do Vitor e Léo, Bruno Marrone, mas bem peneirada ainda, pra, que é, pra, salvar, viu, agora, esses mais novos aí, que tem que tá falando o nome deles cada minuto, tá, no meio da música, porque, senão, ninguém sabe quem que é, você não quer saber, não, não gosto, não gosto, só, pronto, não gosto das músicas mais antigas, eu curto ali, Engenheiros do Havaí, do Capital Inicial, curto aqui de Abelha, curto do Pepe O Gomes, Rita Lee, é, Raimundo Fagni, Raus Seixas, né, que essa antiga é, José Augusto, esses mais antigos aí, que a gente escutava na década de, de 80, 85, não tinha, muito acesso à internet, em si, era mais, era rádio mesmo, naquele tempo que a gente ficava, escutando, chegava na hora da tradução da música, a gente ficava com o dedo lá no plane, lá, pra gravar a tradução da música, lá, e depois escrever nos cadernos, de novo, chatão, sim, falava, falava que ele passou de moto, não pra mim, que tô, 85, e, então a gente ficava escrevendo aquelas tradução da música, agora, mó, só, daí o cara ia fazer a tradução da música, lá, oh yeah, yeah, daí ficava lá, escrevendo, só gravava ali a tradução, pra depois escrever cartinha pras namoradas ali, cês tão botar naqueles cadernos de recordação, não sei se cês lembram, no meu tempo, a gente já tinha Facebook, faz muito tempo, o negócio de Facebook de hoje aí, é coisa que o pessoal copiou de nós, de nós lá na nossa geração, dos anos 80, que naquele tempo, existia o verdadeiro Facebook, que era o Facebook caseiro, o Facebook nós fazia, nós criávamos o Facebook, era aquilo lá que nós fazia, chamasse caderno de recordação, lá, se perguntava lá, o que você acha da dona do caderno, a gente escrevia, qual que é teu nome, tua comida preferida, teu cantor preferido, né, o que você mais gosta de fazer, qual que é tua música, aquilo lá era o verdadeiro Facebook, entendeu? Não essas coisas de hoje em dia, que cê é, então a gente já tinha o Facebook, fazia muito tempo, naquele tempo lá, a gente dava os cadernos pras meninas, bora, caderno de recordação, daí a pessoa assinava o caderno de recordação, levava pra cá, naqueles dois dias, trazia, a primeira pergunta lá era, o que você acha das donas do caderno, né, já era pra ver se tinha alguma entrada, a gente dava, pra ver o que as meninas mais bonitas achavam, o que os rapazes mais bonitos achavam da pessoa, ah, eu acho amiga simpático, pronto, já deu um corte, chamava que era amiga, já era um corte, ah, eu acho lindo, bonito, opa, eu acho que eu tenho chance, cara, era mais ou menos assim, então o Facebook, pra essa pesada nova que tá entrando agora aí, nós já temos que fazer muitos anos, não sei se vocês trouxeram os mais velhos aí, os mais antigos aí, devem lembrar disso aí, né, beleza? Galera, um abraço aí, boa tarde aí, vamos encarar ali, ó, passar por Uberaba aí, e deixar um abraço pra todo mundo no salve aí, beleza? Facebook é coisa do passado, tchau.